A Mercedes leva ao Campeonato de Construtores e de Pilotos da 7ª temporada do Campeonato Mundial da Fórmula E na Alemanha. Em sua segunda temporada, a equipe Mercedes EQ de Fórmula E conquistou no último final de semana os títulos por equipe e também por pilotos do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. A conquista veio ao final da rodada dupla do E-Prix de Berlim, na Alemanha, com a vitória do piloto holandês Nick De Vries. Após mais um final de semana muito disputado, o time da Mercedes fez uma corrida incrível, com um ritmo muito bom e terminou com muita comemoração nos boxes. Além de garantir o Campeonato Mundial de Pilotos, a montadora também confirmou o título por equipes. O diretor-geral da equipe, Ian James, afirmou que foi fenomenal ver o Mercedes EQ Silver Aero 2 alcançar o que sempre eles souberam que era possível. A conquista dos títulos por equipe e de pilotos. Mas as comemorações já deram início ao novo grande objetivo, que agora é defender os dois títulos na próxima temporada, que inicia no final de janeiro com a etapa dupla de Dária, na Arábia Saudita. Nada fácil, mas perfeitamente possível. A vitória do campeonato marca o primeiro triunfo em um campeonato mundial totalmente elétrico para a Mercedes-Benz. E com isso, a história foi escrita, segundo o Toto Wolf, da divisão de motoresport da Mercedes-Benz.